Olá, eu sou o pastor Josué Gonçalves e hoje você vai ouvir, assistir uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar o seu coração. Vamos então a palavra de hoje. Números 9, o versículo de número 15 diz assim. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, desde a tarde até a manhã. A nuvem estava sobre o tabernáculo, com uma aparência de fogo. Assim era de contínuo, a nuvem cobria e de noite havia a aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. No lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Permaneciam acampados todos os dias em que a nuvem repousava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem se detinha por muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Se acontecia de a nuvem se deter, se em poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, permaneciam acampados e segundo a ordem do Senhor partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até pela manhã seguinte e quando a nuvem se erguia pela manhã partiam. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, eles partiam. Quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, dois dias, ou um mês, ou um ano, permanecendo sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam. Erguendo-se ela, então partiam. Segundo a ordem do Senhor, se acampavam e segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriam as ordenanças do Senhor, como este ordenara por meio de Moisés. Aleluia! Amém? Talvez esse texto que você vai ler, que nós lemos, as palavras que você mais vai ver aqui é segundo a ordem do Senhor, segundo a ordem do Senhor partiam, segundo a ordem do Senhor permaneciam, segundo a ordem do Senhor se acampavam, segundo a ordem do Senhor desmanchavam o acampamento e partiam. Eles estavam sempre debaixo da ordem do Senhor, havia uma ordem do Senhor para aquele ambiente, havia uma ordem do Senhor para aqueles dias. Nós muitas vezes trabalhamos na organização, mas não na ordem. Organizar é uma coisa e ordenar é outra coisa. Você pode estar com tudo organizado e não ordenado, porque ordenado é colocar as prioridades no lugar certo. E as prioridades de Deus, elas não negociam. As prioridades de Deus são prioridades em qualquer ambiente. Se elas são de Deus, elas são prioridades. Aleluia! Eu sempre trabalho com prioridades lá no nosso ministério. A gente diz que, eu tenho uma frasezinha lá que eu uso muito, que é prioridades, necessidades e desejos. Ou seja, prioridades, elas sempre estão na frente, porque prioridades são as ordens de Deus. Numa escala de prioridade, nós precisamos definir o que é melhor e o que é que está, qual é a vontade de Deus. Eu estou falando de uma vontade absoluta, não de uma vontade permissiva. Aleluia! Porque andar na vontade absoluta de Deus, irmãos, é andar acima de toda permissão de Deus. Aqueles três homens que estavam diante daquela estátua e não se prostraram, você conhece a história? E eles disseram, olha rei, saibas tu, que o nosso Deus tem poder de nos tirar da fornalha. Essa é a vontade permissiva. Mas depois eles disseram, mas se isso ainda não acontecer, nós não nos prostraremos diante de outro Deus. Ou seja, nós estamos prontos para morrer pela vontade absoluta de Deus. Até onde nós vamos na vontade de Deus? Até onde nós vamos na ordem de Deus? Então, a gente sempre usa esse trocadilho lá no ministério, necessidade, prioridade, necessidade, desejo. Alguém me pediu para explicar esse dia como que é isso. Eu expliquei sobre a corda do violão. Por exemplo, arrebentou a corda do violão. Qual é a prioridade? É trocar a corda do violão? Mas qual é a necessidade? A necessidade é trocar de violão. Porque esse violão vem arrebentando corda toda semana. Tá, e qual é o desejo? O desejo é comprar um marketing. Que custa 15 mil dólares, 10 mil dólares. Então, nós não podemos entrar no desejo se nós não temos nem os recursos para a prioridade. Nós precisamos andar na prioridade de Deus para que os cenários vão se abrindo diante de nós. Amém, irmão? Porque Deus se expressa num ambiente chamado verdade. E verdade não é algo, é alguém. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade não é algo de Deus, é alguém. Verdade é uma pessoa, assim como amor é uma pessoa. E nós precisamos andar na ordem de Deus. E a igreja é a ordem de Deus para a terra. Eu estava esses dias ministrando no ministério. Quando eu terminei, o pastor me deu uma oferta e me abençoou. E depois ele disse, Luiz, eu gostaria tanto de te abençoar mais, mas você sabe, a situação do Brasil tem afetado a igreja. Eu disse, não pastor, foi a situação da igreja que afetou o Brasil. Porque Jesus é o cabeça da igreja, não do congresso. E ele vai governar o Brasil pela igreja. Pelos homens e mulheres de Deus que estão debaixo da sua ordem. Aleluia! Porque não adianta eu estar com tudo organizado se eu não estou debaixo da ordem. E quando Paulo fala a Tito, no capítulo 1, versículo 5 de Tito, ele diz, Oh Tito, por esta razão eu te deixo em Creta, para que tu coloque em ordem o que ainda resta. Eu oro para que Deus levante no Brasil, para que Deus levante em São Paulo, para que Deus levante cada dia mais homens que vão trazer a ordem de Deus. Vão trazer os lugares onde Deus se manifesta, ambientes criados por Deus, para que o próprio Deus se manifeste. Aleluia! Aleluia! Irmãos, o povo não seguia Moisés, o povo seguia a nuvem. Até Moisés seguia a nuvem. A nuvem é a aprovação de Deus. Por isso, nesses dias, não basta só mensagens, não basta só canções. Nós temos que baixar a nuvem. Porque se a nuvem não vier, o povo não tem o que seguir. Aleluia! Se a nuvem não vier, o povo não tem o que seguir. O povo vai seguir a nossa denominação, vai seguir as minhas pregações. Esses dias, alguém diz, pastor Luiz, eu estou te seguindo. Eu disse, não segue não. Eu também estou seguindo a nuvem. Aleluia! Então, eles andavam assim no deserto. A nuvem, às vezes, ficava um dia, eles acampavam um dia. Havia uma movimentação, eles já se moviam. Eles, Deus não se adequava à necessidade deles. Até porque, Deus não investe em necessidade. Deus supre necessidade. Ele investe em propósito. E se estamos em necessidade sempre, é porque saímos do propósito. Porque quem anda no propósito, não anda em necessidade. Eu não estou dizendo que Deus não supre necessidade. Mas Deus não quer ficar suprindo a necessidade. A sua necessidade por 20 anos. Deus quer que você se reposicione. Você saiba quem você é. Para avançar. Sair do Egito não é tudo, querido. Sair do Egito e morrer no deserto. Ou morrer na igreja é a mesma coisa. Sair do Egito não é tudo. Nós temos que entrar. A promessa de Deus para Abraão é entrar. Eu tenho uma terra para você. Eu tenho um lugar para você entrar. E por isso a nuvem precisa estar presente. A nuvem é a aprovação de Deus. Aleluia. Por isso, nesses dias. Nesses dias. Deus está levantando homens e mulheres que baixam a nuvem. Agora, por que a nuvem veio? Porque eles terminaram o tabernáculo. Por que a nuvem veio? Porque eles terminaram o tabernáculo. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 25. Tinha uma unção gostosa aqui, irmão. Aleluia. Olha, diga para o irmão que está de chegador. É melhor você ir embora agora. Porque Deus vai te pegar aqui hoje. Diga para ele. É melhor você sair agora. Diga para ele. Se você tem juízo, é melhor você sair agora, viu? Porque Deus vai te pegar aqui por dentro hoje, viu, meu irmão? E vai ajeitar uma medida de graça na sua vida. Sim. Sim, ele vai. É. Eu conheço esse cheiro. Eu conheço essa unção. Aleluia. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares e milhares. Êxodo 25. Olha o que diz Êxodo 25. Olha que coisa linda. Então disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me traga uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Deles tomareis a minha oferta. E aí Deus começa a dar uma lista do que Ele quer. Ele diz, eu quero oferta de ouro, prata e bronze, estofa azul, púrgura, carmesim, linho fino, pedras de cabra, pedras de carneiro, tintas de vermelho, blá 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 blá. E começa a falar tudo o que Ele quer. Ele diz, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Ele começa a dar os detalhes. Aí você vai no versículo, vira a sua página assim, vai no versículo 40. E diz assim, vê que os faça conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Deus está dizendo o seguinte, você vai construir algo para mim, mas o modelo quem dá sou eu. Você vai fazer algo para mim, mas eu vou dar as medidas exatas para você. Porque se você não andar nas minhas medidas, a nuvem não vem. E se a nuvem não vem, o povo não tem aonde ir. O povo vai ficar rodando no deserto. Deus começou a dizer, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas a primeira ideia de Deus foi, traga a minha oferta. É incrível, porque a oferta está no teu bolso e Deus diz que é dele. Ele diz, traga a minha oferta. É minha. Não, é minha. Eu vou dar a minha oferta agora. Deus diz, não é sua. É minha. Porque Deus está dizendo, ninguém pode dar o que não tem. Se você vai dar, porque eu te dei primeiro. Então, quem deu para quem primeiro? É minha. Não é seu. É meu. Quando Adão nasceu, irmão. Deus disse, Adão, cultive o jardim. Mas Deus correu na frente e fez o jardim para ele. Quando Adão não precisou plantar a árvore para comer, ele só estendia a mão, pegava e comia. Porque quem anda com Deus, anda no crédito, não no débito. Quem anda com Deus, anda no crédito, não no débito. Ei, Adão teve que plantar depois que caiu. Depois que ele caiu, Deus disse, agora vai lavrar a terra da qual foste tirado. Ou seja, agora se você é para comer, você vai ter que plantar. Agora que você vai... Ei, essa coisa que eu vou dar para Deus, para Deus me dar, é mente caída, irmão. Essa coisa que eu vou dar para Deus, para Deus me abençoar, é mente de quem está caído. Porque é uma mente de alguém que anda com Deus e diz assim, ah, eu tenho para dar porque o meu Deus me abençoou. Meu Deus me deu, está no meu bolso, mas é dele. Aí Jesus, sabe o que é que Jesus fez? Ele me reposicionou na graça. Jesus me reposicionou, ele disse, o que é que você fez para ser salvo, filhinho? Nada. Pela graça, sois salvos, isso não vem de vós, é um dom que eu dei para você. Eu vou falar agora, parece heresia, mas não é, estude a Bíblia. Deus não pediu nem para você se arrepender para aceitar ele. Porque arrependimento não era no Egito, era no deserto. Deus não disse, ó, se vocês se arrepender, eu vou tirar vocês do Egito. Não, ele disse, crê no que eu vou fazer. Para aceitar Jesus, você não precisa nem se arrepender. Não, não, está na Bíblia. Diz-se, com tua boca confessares e com teu coração creres. Você não precisa se arrepender dos seus pecados para vir para Jesus. Não, não, mas depois que você veio, você vai ter que se arrepender. Por quê? Sim, arrependimento era no deserto. Por isso que a pessoa diz, cara, eu não sei por que eu estou na igreja, é uma luta, porque você não se arrepende. Obrigado, meu Deus, eu amei. Eu avisei para você ir embora, eu falei para você ir embora. Igreja é selva, amigo. É aqui que você é tribulado, é aqui que você é tentado. É aqui no meio de outros irmãos. Por isso que o escritor de Hebreus diz, não deixe de congregar, como é costume de muitos. Porque Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz o quê? Aquele que com uma só oferta, ele me aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. Ele já te aperfeiçoou, mas agora você vai sendo. E onde é que você é santificado? Na congregação. Amém? Você é santificado na igreja, no meio de outros irmãos. É na igreja que você tem ciúme, que você tem inveja, que você deseja o que o outro tem. Que você queria um lugar. Ei, para de procurar o lugar. Você é o lugar que Deus escolheu para estar. Sim! Aleluia! Se nós andarmos nas medidas de Deus, a nuvem vem, irmão. E quando a nuvem vem, aleluia. A gente não quer mais lugar, a gente não quer mais nada. A gente só quer ficar parecido com Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Eu amo tudo isso, irmãos. Eu amo tudo isso. Nós não podemos mais andar nas nossas medidas. Se eu vou construir para Deus, eu tenho que andar nas medidas de Deus. Por que a arca de Noé não afundou? Por quê? Porque foi Deus que deu as medidas. E ela não tinha leme. Ou seja, Noé construiu, mas não dirigiu. Eita! Você pode construir para o Senhor. Nem a sua vida você pode dirigi-la. Por isso que, quando você vem à igreja, na realidade, Deus não quer te abençoar. Ele quer matar você. Para quê? Como é que Ele vai abençoar uma vida que Ele quer que você perca? Ele não vai me abençoar? Não. Porque Ele já te abençoou. Efésios 1.3 diz que Ele me abençoou com toda sorte de bênção, existentes nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo 4. E me elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dEle em amor. Aleluia! Eu não vim buscar nada. Eu já sei quem eu sou. Aleluia! Pastor, mas isso não é soberba. Não! Humildade não é você pensar menos de si, é pensar menos em si. Você pode pensar, saber quem você é, e agora você sabe quem você é, você vai servir os outros. Isso é eclésia, isso é igreja. Aleluia! Por isso que é tão importante você estar na igreja. Porque Jesus vai arrebatar a igreja. Só que a nossa mentalidade não é só de ir à igreja, é de ser a igreja. Ser a igreja todos os dias. Baixar os desenhos de Deus, baixar as vontades de Deus, para que a nuvem venha sobre nós. Aleluia! Então, nesses dias, irmãos, não é baixar os céus para agregar coisas para mim. Não, esses dias, quando a nuvem movia, eles tinham que desmontar a cabana e correr atrás da nuvem. Eles podiam estar construindo alguma coisa, de repente a nuvem movia, todo mundo deixava tudo. Deixava tudo, botava a lona, enrolava as cordas e botava em cima do camelo, do jumento, nas costas. Vamos atrás da nuvem, onde é que ela vai? Não sei, mas aqui é melhor. Melhor é seguir ela do que fica aqui. Aleluia! O que eu estou dizendo, nesses dias, Deus está nos trazendo de volta a coletividade. Esses dias não é dias de juntar o povo para montar uma grande denominação, mas juntar as denominações para formar um grande povo. Deus está coletivizando o propósito. Aleluia! O Senhor está coletivizando o propósito. Aleluia! Quantas pessoas entraram na arca? Oito. Noé, sua esposa, seus três filhos e suas três noras. E quantos anos eles trabalharam? Alguns teólogos dizem que foi cem, outros cento e vinte, outros noventa. Ok, vamos usar cem. Deus não vinha toda semana dizer para Noé, oh, Noé, não esquece da promessa, não. Deus falou com ele uma vez só. E por cem anos, ele passou fazendo a mesma obra todos os dias. Uma palavra, porque homens de Deus seguem a nuvem, não precisam de confirmação. Aleluia! E outra coisa que eu aprendo aqui, por cem anos, as noras de Noé não se tornaram. geraram filhos. Depois que elas saem da arca, a Bíblia diz que Deus deu filhos e filhas. Por quê? Porque quando Deus está coletivizando o propósito, Ele não nos permite gerar nada para nós mesmos. Estamos gerando para o propósito geracional de Deus. Aleluia! Então, são dias de gerar coletividade, gerar mentalidade, porque o céu, quando o céu diz, quando o céu fala, o céu não diz eu, o céu diz, é nós. Façamos nós. Toda mente coletiva vai trabalhar para a coletividade. Eu não estou dizendo que nós não temos que ter uma igreja, eu também tenho um ministério. Eu estou dizendo que eu preciso pegar o meu ministério e colocar ele no cenário de Deus. porque a nuvem está se movendo e a minha barraquinha não pode ficar parada. Quando a nuvem se move, eu tenho que desmontar minha barraca e ir atrás dela. Aleluia! Aleluia! É isso que fazemos nas nações, pastor Josué. É isso que às vezes deixamos o nosso ministério para ir tocar o ministério de outros irmãos, em outras cidades. Aleluia! Às vezes viver no melhor momento do nosso ministério. Tem dia que eu estou num hotel lá na Europa, um hotelzão. Outro dia eu estou dormindo numa rede lá na selva do Peru. Em abril eu estava no Peru, na selva. Deus me deu uma palavra lá. Eu fiquei sete, oito dias na selva do Peru com a minha equipe, andando de barco. Nós temos uma base missionária lá na... Não pode falar floresta, eles ficam bravos. Eles dizem que floresta é coisa de João e Maria. É selva. Eu fui postar uma foto de lá. Estamos aqui na floresta. Eles disseram, pastor, floresta é coisa de João e Maria. Bota aí, é selva. Isso ficou tão forte na nossa mente que nós criamos um seminário lá na selva chamado É Selva. E eu estava lá, oito dias, com dor no meu ombro direito. Eu não conseguia mexer os dedos. Me deu uma tendinite por causa do microfone. A gente às vezes está com o microfone assim, esquece. E começa a dizer, aleluia. E a perna esquece que tem tendões, que tem nervos. E aí me deu uma tendinite. Eu não conseguia mexer o braço tomando analgésico todo dia para dormir. E o pessoal dizia, pastor, vamos voltar para Lima. Eu disse, não, vamos entrar. Vamos terminar o propósito. Quando eu cheguei no Brasil, eu fui procurar um fisioterapeuta. Cheguei lá, ele me examinou e disse, olha Luiz, você tem um probleminha no ombro direito. Um desgaste aqui na sua cervical. Você faz um esforço com a mão direita. Ele disse, eu vou te dar três injeções para a dor. Uma hoje, uma amanhã e uma depois. E você vai fazer 15 sessões de fisioterapia. Eu digo, ok. E aí eu já estava tirando da roupa assim para tomar a injeção. Ele disse, não, é melhor você baixar a calça. Eu digo, não, mas está doendo, é aqui. Ele disse, não, mas você vai tomar a injeção aqui. Enquanto ela aplicava a injeção, eu pude entender uma coisa. Que uma parte sadia do corpo estava tomando remédio pela parte doente do corpo. E o Senhor começou a dizer, há uma igreja no Brasil, Luiz, que está tomando remédio pela parte doente. Há uma igreja que ela não está doente, ela está sadia, mas ela está tomando remédio pela parte doente. Por isso, não são dias de bater na igreja, não são dias de atacar a noiva. São dias de tomar o remédio pela parte que está doente. São dias de dizer, Senhor, eu estou aqui para tomar o remédio pela parte doente. Eu quero ajudar meus irmãos, eu quero servir meus irmãos. Aleluia! A minha oração, irmãos, é que Deus levante homens como José de Arimateia. Porque enquanto o corpo de Jesus estava fazendo milagres, enquanto o corpo de Jesus estava multiplicando pães, todo mundo estava atrás, mas o corpo morreu. E todo mundo deixou aquele corpo. Mas um homem foi diante de Pilatos e disse, eu quero o corpo. Cadê os homens e as mulheres que vão investir no corpo morto de Cristo nessa nação? Sabe quem é que investe no corpo morto? É quem acredita que ele vai ressuscitar. A igreja brasileira está ressuscitando, amigo. A igreja brasileira está acordando para aquilo que Deus vai fazer nos próximos dias. Aleluia! Levanta sua mão e solta o leão que está aí dentro. Sim! Aleluia! Eu creio nisso. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Cutuca alguém que está do seu lado e diga, ande nas medidas de Deus. Diga, Deus tem uma medida para Bragança. Deus tem uma medida para o estado de São Paulo. Deus tem uma medida para a nação brasileira. Deus tem uma medida para a sua família. Deus tem uma medida para a sua casa. Aleluia! Não ande fora da medida de Deus. Porque quando você anda na medida de Deus, a nuvem vem. E se a nuvem vem, amigo, você vai deixar tudo para seguir a nuvem. Aleluia! Aleluia! Quando a nuvem se movia. Eles ficavam apavorados. Era aquela bagunça dentro da congregação. Aí a gente pensa, meu Deus, que bagunça é essa? Deus está movendo. Deus está movendo de um lugar para o outro. Quero declarar sobre vocês. Família debaixo da graça. Deus está movendo de um lugar para o outro. De um ambiente espiritual para outro ambiente espiritual. Sim! Quero declarar isso. Quantos de vocês, quantas famílias estão aqui que tomaram remédio por famílias doentes? Aleluia! Quantos de vocês estão aqui, pastores, que tomaram remédio no lugar do pastor que estava doente? Sim! Quantos investiram no corpo? Quando o corpo não estava dando resultados. Trabalhar com o corpo morto é terrível, porque ele não responde. Mas aquele homem lavou o corpo. Ele perfumou o corpo. Sabe o que ele fez com o corpo? Ele envolveu num lençol de linho fino. Linho fino, a Bíblia diz em Apocalipse 19, 7, que são os atos de justiça. Dos santos. Aleluia! Quando o corpo ressuscitou, ele estava cheiroso. Estava perfumado. Eu confesso para vocês, eu viajo pregando o evangelho há 22 anos, quantos lugares eu já fui e voltei para casa frustrada, diz Jesus. Parece que não faz sentido. Eu já peguei em lugares que tiraram o microfone da minha mão e disseram, nós não cremos nisso. Eu já peguei em lugares que eu comprei minha passagem no cartão e eu pensava, cara, e agora? O que eu faço? E Deus dizia, continua olhando para a nuvem. Aleluia! Porque cada vez, Luiz, que ela se move, ela leva você a ir mais perto do lugar prometido. Sim! Cada vez que a nuvem se movia, eles estavam mais perto daquilo que Deus havia dito. Por isso, irmãos, não pare, não pare, não desista. Esses dias eu estava com a minha esposa, a gente estava deitado assim, um olhando para o outro. Ela quis falar alguma coisa, eu fiz assim. Ficamos só olhando um para o outro, deitado assim, chorando. Eu disse, você viu onde Deus nos trouxe? Você viu o que Deus é capaz de fazer? Você viu o que Deus está fazendo com a gente? E nós começamos a chorar e não conseguimos tirar uma palavra. Deus vai impressionar você nos próximos dias. As nossas pregações por muitos anos provocaram a resposta dos homens. Mas agora ela está provocando as respostas dos céus. Por muitos anos. Às vezes a gente diz assim, Deus está movendo algo novo. Você viu que Deus está movendo algo novo? Deus move algo novo todos os dias. É que a gente não estava adequado ao que Deus estava fazendo. Só que agora Deus está adequando a nossa geração para aquilo que Ele está movendo. Pastor, o Senhor quer dizer que as outras gerações não entenderam? Não. Para cada geração, Deus abre uma cortina. Efésios capítulo 3, versículo 8, diz. Que o mistério que estava oculto, que nem há anos, foi revelado. Está sendo revelado agora. A multiforme sabedoria de Deus, a sua igreja. Nossos filhos não vão herdar estratégias, vão herdar revelações. Sim, porque a cada ano muda a estratégia. Meu bisavô era crente. Meu bisavô tinha uma fazenda. O meu avô era crente. Meu avô tinha uma chácara. Meu pai era crente. Tinha uma horta. Eu tenho um abridor de lata. As coisas vão se renovando. Meu avô ia para o semáforo dar folheto. Eu vou para a internet colocar vídeo. Porque mudou a forma, a movimentação. Às vezes a movimentação muda, a gente não muda. A gente fica ali com a tenda, esperando que a nuvem volte. Não, vou ficar aqui porque a nuvem vai voltar. Não vai. É você que tem que ir atrás dela. Aleluia. Imagina Moisés passar trinta e poucos anos batendo na rocha. Pegando o cajado e batendo. Pegando o cajado e batendo. Aí um dia Deus disse, amigão. Mudou a movimentação. Não é mais assim. Agora você vai falar com a rocha. Moisés, ok. Vamos fazer o novo. A gente tem medo do novo. Porque o novo nos assusta. E aí, quando a gente não entende o novo, A gente tem a atitude de faraó, de matar o que está nascendo. Por não entender o que está nascendo nessa geração. Aleluia. Aleluia. E aí Moisés fala com a rocha. A rocha não obedece. Porque o novo você tem que perseverar. E aí então a Bíblia diz que Deus para para ele e diz, pega o cajado. Ele pega o cajado e Deus diz, agora fala. Ele está com o cajado na mão e falando. E a rocha não responde. Porque você precisa crer no novo. Então ele pega e vai fazer o que ele sabia fazer. Ele pegou o cajado e bateu. E o pior, funciona. E porque funciona, achamos que estamos aprovados por Deus. E todo mundo bebe. E por que Deus deu água para o povo? Porque Deus ama o povo. Por isso que um pecador pode pregar o Evangelho e Deus salva o povo. Porque Deus ama o povo. Mas você pode ser tirado daquilo que... Da movimentação por não entender a movimentação. Então Deus chama Moisés no canto e diz, amigão. Você não me santificou diante do povo. Ele diz, Senhor, mas ó. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nem tudo que funciona está debaixo da vontade de Deus. O que está debaixo da vontade de Deus está debaixo da ordem de Deus. É para dois dias? É para dois dias. É para um ano. Às vezes a nuvem parava um ano. O povo ficava debaixo dela um ano. Plantava suas hortas, suas cebolinhas, suas salsinhas. Criava os seus rebanhos. Mas quando a nuvem se movia, Deus dizia, vamos. Não, mas isso aqui é meu. É meu. Não. Vamos. Vamos. Nós precisamos entender o que é viver no reino de Deus, irmãos. O problema é que quando funciona, a gente se torna mais vulnerável. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. Mas também não afundou. De manhã que foi lavar as redes, aí Jesus entra no barco dele e diz, volte lá. Interessante, Jesus era carpinteiro, o Pedro era pescador. O problema é esse, é quando Deus tira você das suas habilidades para voltar a trazer você de volta para a palavra. Jesus era carpinteiro, Pedro era o pescador. Jesus disse, Pedro volta lá. Ele disse, não, peraí. O senhor está brincando, né? Ele disse, não, estou falando sério. Eu pesquei a noite inteira, nada apanhamos. Mas Pedro diz assim, mas sobre tua palavra eu lançarei as redes. Só que veja bem, leia o texto com atenção. Jesus não mandou Pedro lançar as redes. Jesus mandou todos lançarem as redes. Ele disse, lançai as vossas, plural. Porque Deus é plural, amigo. Deus é uma comunidade de três. Deus quando fala, fala na sua pluralidade. Deus investe num indivíduo para convergir para o coletivo. Sempre que Deus te dá alguma coisa, tem a ver com o outro. Se Deus levantou o seu ministério, é para que você ilumine todos que estão na casa. Se Deus te deu dinheiro, é para você ser voz para quem não tem voz. Se Deus te deixou famoso e conhecido, é para você ser influência para quem não tem influência. Tudo que Deus dá tem a ver com o outro, não tem a ver com você. Aleluia, glória a Deus, garoto. Eu trabalho para você, para a sua geração. Pedro olhou e disse, Senhor, tendo pescado a noite inteira, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei. Jesus não mandou Pedro lançar, ele mandou todos. Porque leia com atenção, Lucas 5, ele chegou em Genezaré, tinha dois barcos. A Bíblia diz que ele viu dois barcos. E só um foi pescar. E agora Pedro está pescando e afundando. Sabe por quê? Porque o sucesso é muito mais perigoso do que o fracasso. Você não cai, você não peca por necessidade, peca por fartura. Por abundância. Aí sabe o que é que Pedro faz? Faz o que todos nós devemos fazer. Ele levantou a mão e disse, companheiros, me ajudem aqui. E sabe o que eu aprendo? Que os companheiros nem sempre estão no mesmo barco, estavam nos outros barcos. O problema é que Pedro agora está afundando. Você não precisa de ajuda quando está mal, você precisa quando está bem. Quando o seu ministério está fluindo, quando a sua empresa está fluindo, quando a sua família está fluindo. Você precisa se cercar da profecia de pessoas que vão guardar o seu coração. Aleluia! Agora tem gente, irmão, que afunda sozinho, mas não pede ajuda. Sabe por quê? Porque quando você diz assim, me ajude aqui, você vai ter que dividir o peixe. Mas pescadores de reino para ele, não importa para onde vai o peixe, ele está pescando para o reino de Deus. Pescadores do reino, ele está andando nas medidas de Deus. Aleluia! 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 Às vezes as pessoas perguntam, quantos membros tem a sua igreja, Luiz? Eu digo, milhares e milhares. Porque a minha igreja não está condicionada só em Itajaí. Essa também é a minha igreja. Aleluia! A igreja que eu estava ontem também é a minha igreja. A igreja que eu vou no domingo também é a minha igreja. Porque somos filhos do mesmo Abba, do mesmo Pai. E se somos filhos do mesmo Pai, você também é a minha igreja. Aleluia! Volte para as medidas de Deus. Aleluia! Deus não nos chamou para encher cadeiras. Nos chamou para transformar gerações. Aleluia! 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 Essa igreja, irmãos, ela não tem a ver só com Bragança. Essa igreja, toda vez que libera o seu líder para ministrar em outros casais, ministrar em outras cidades, ministrar em outras nações, está liberando, está levando um pedaço de si. A nossa mentalidade, ela precisa ser apostólica, precisa ser id. Cada vez que você libera o seu líder, que você abre mão dele num domingo, num dia de semana, tocando outras famílias, às vezes numa igreja menor do que a sua. Aleluia! Mas nós não trabalhamos para a igreja. Nós trabalhamos para o reino de Deus. Reino de Deus não é uma mensagem que eu prego no domingo. Eu tenho que pegar a igreja e colocar ela no reino de Deus. Aleluia! Por isso, vamos tirar a cabeça das tendas e vamos colocar na nuvem. Porque quando a nuvem move, as tendas têm que se mover também. Quando a nuvem move, as tendas vão precisar se mover também. A prioridade é manter a prioridade como prioridade. Aleluia! Eu trabalho pelo meu encargo, não é pelo meu cargo. Pelo encargo que está no meu coração. Aquilo que está dentro de você vai se manifestar no seu serviço. Aquilo que está dentro de você vai se manifestar no seu serviço. Por isso que quando Deus chamou Moisés, ele disse, põe a tua mão no teu peito. Não foi? Não foi isso que ele falou para Moisés? Põe a mão no peito. Quando Moisés tirou a mão, a mão estava? Porque como estiver o teu coração, assim está o teu serviço. O homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas. O homem bom não trabalha para Deus, ele trabalha com Deus. Aleluia! Precisamos voltar para as medidas de Deus como família, como igreja, como serviço. Deus não me chamou para trabalhar para Ele, Deus me chamou para estar com Ele. Aleluia! Marcos 3,13 diz que Ele chamou os seus para estar com Ele e depois os enviou a pregar. Não saia para ministrar se você não está com Ele. Não saia para dirigir se você não está com Ele. Deus me chamou para estar com Ele. Daqui a pouco, nós vamos orar, você vai embora e eu vou para a casa do pastor Júnior e Ele vai estar lá. Lá, ninguém tira foto comigo, ninguém compra os meus livros. Lá não adianta eu dizer, ô Deus! Não, eu vou dizer, baixa tua bola e eu te conheço. Eu sei quem você é, Luiz. Sim, 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 por isso, está gostoso aqui, não está, gente? Mas o que eu vou falar, julguem, isso ainda não é a presença de Deus. Porque quando eu falo de Deus, eu atraio o poder de Deus, quando eu falo com Deus é que eu atraio a presença. Agora eu não estou falando com Ele, eu estou falando dEle. E quando eu falo dEle, o poder vem sobre você e o poder, tchá, pode te curar agora. Está gostoso, não está? Quando eu falo dEle, o poder vem sobre a congregação. Aí quando acaba o culto, sabe o que acontece com o poder? Vai embora também. Só que eu vou para a casa do pastor Júnior e antes de dormir eu vou dar um cheiro nele ainda. O meu cheiroso. Não é aqui que eu sou curado. Porque você pode estar num culto, 30 anos debaixo do poder e nunca ser tocado pela presença. O poder é o que vem sobre você, a presença é o que habita em você diariamente. O que você consegue ver em mim é o poder. Então eu posso descer daqui agora, aleluia, e colocar a mão sobre você e dizer, receba o poder de Deus. E você receber o poder de Deus. Mas se você quiser continuar vivendo no poder de Deus, você vai ter que construir um lugar para Ele. Um lugar só para você e para Ele, cara. Aleluia. Só para você e para Ele. Lá não tem plateia. Lá ninguém bate palma quando você prega. Lá Ele mostra você para você mesmo. E você fica com nojo de você. E Ele diz, mas fique tranquilo, eu amo você. Lá você começa a falar para Ele quem você é. Você diz, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Na hora você vê o anjo tocando nos seus lábios. Porque Deus só toca onde você reconhece que precisa ser tocado. Alguém levante a mão e me ajude a adorá-lo nesta noite. Amém. Que amando-lo e a sur e alá. Amando-lo e a sur e alá. Aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Eu te amo Amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo E podes me ouvir Deus está aqui Eu estou aqui Aleluia Tão certo como o ar que é Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo E podes me ouvir O que está sentado No trono e ao Cordeiro Seja o louvor E a honra E a glória E o domínio Pelos séculos Dos séculos Dos séculos Amém Ao que está Sentado Sentado E ao Cordeiro Seja o louvor Solte 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 Glória 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 O que fazer Quando ele vem Glória Glória o que dizer o que fazer quando ele vem aqui mais que ser bem-vindo nós te desejamos outra vez aqui o que dizer receba receba essa graça receba essa glória receba fogo do senhor receba isso no seu espírito se nós te desejamos outra vez o que dizer solta, 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 não segura não, solta solta essa unção deixa ele te pegar por dentro sim, sim, Emmanuel está aqui, Deus presente é Deus presente aleluia 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 glória a Deus sim, receba fogo de Deus sim que ser bem-vindo nós te desejamos outra vez aqui faz de novo faz de novo o teu povo chama-te mais um você não pode fazer nada ninguém pode fazer nada quando a nuvem se move quando a nuvem se move você não consegue fazer mais nada receba, receba receba levante a sua mão e diga Deus eu estou disposto a seguir a nuvem sim, Deus diga não me deixa me prender a nada que não esteja debaixo da tua unção que não esteja debaixo da graça que não esteja debaixo do teu poder que não esteja debaixo da tua presença não me deixa Senhor sim diga Deus hoje eu coloco minha família debaixo da graça debaixo da nuvem debaixo da unção sim solta o leão que está aí dentro sim bota pra fora bota pra fora bota pra fora bota pra fora aaaah ei ei Senta aí um pouquinho Me dá mais alguns minutos Não adianta trocar a lâmpada Às vezes nós temos que trocar o disjuntor Tinha um cômodo da minha casa Que queimava a lâmpada sempre Quase toda semana tinha uma lâmpada queimada Eu chamei um eletricista e ele disse Pastor, eu tenho que trocar o disjuntor E Deus me deu uma palavra Disse Luiz Não passe a sua vida trocando as lâmpadas Para que elas se mantenham acesas Troque o disjuntor E o Senhor me disse Sabe por que o disjuntor cai Luiz? Sobrecarga Tem muitas coisas que estão sobre você Que não foi eu que pus Foi você que Você que pegou e colocou sobre você mesmo Luiz, não deixe que as pessoas tenham expectativas em você Não crie expectativas no coração das pessoas Acerca do que você é Do que você faz Sempre que elas verem você E disseram Esse homem vai mudar minha vida Você diz Olhe para a nuvem Sim Olhe para a nuvem Porque a jornada ainda não acabou O deserto não é o seu lugar O deserto é um lugar de passagem Mas 1 Coríntios 10 Diz que muitos deles cobiçaram Muitos deles tentaram ao Senhor Muitos deles idolatraram Muitos deles murmuraram E por isso foram deixados no deserto Nos versículos seguintes diz Isso foi Isso aconteceu Para deixar como exemplo para nós Paulo diz Aos Coríntios Para que a gente não murmure No deserto A igreja é um lugar de arrependimento Irmãos É aqui que eu me arrependo toda semana Mas como Como eu posso me arrepender Se a nuvem não vier E eu preciso baixar a nuvem E para que a nuvem venha Eu tenho que andar nas medidas de Deus Não são dias de investir na alma vivente São dias de investir no Espírito vivificado Nós não fomos chamados Para aliciar a alma das pessoas Alguém me perguntou esses dias Lá no meu irmão Pastor Por que vocês não cantam aquelas músicas que eu gosto? Eu digo Porque nós não cantamos para você, irmão Nós cantamos para Jesus Ah, mas o culto estava pesado Estava pesado Porque você está pesado Porque você já não dá mais um cheiro nele Você vem no domingo, é domingo Achando que o pastor ou a igreja Vai resolver seus problemas Não, o nosso trabalho é só Acender o pavio que fumega Mas o trabalho de manter a lâmpada acesa É você Eu no começo do ministério Eu fazia culto para as pessoas Eu fazia Cada dia, pastor Josué Eu tinha uma coisa Um dia eu tinha a unção do óleo Outro dia eu tinha a libertação Outro dia eu tinha a unção com o óleo de Israel E às vezes o óleo não era nem de Israel Era do mercado que eu comprava Um dia Deus me disse Você está fazendo o culto para as pessoas? Não para mim Então alguém caia demoiado no domingo Eu digo Ei, hoje é a noite da família Domingo é a terça-feira Demoia é terça-feira A noite do demônio é terça-feira Aí Jesus disse Mas por que você faz isso? Por que eu não posso libertar hoje que é domingo? Não, porque se o senhor fizer isso Pode desorganizar o culto Ele disse Luiz Eu vou ter que desorganizar para trazer ordem Às vezes eu vou ter que desorganizar alguns de vocês Para trazer a minha ordem de volta As minhas prioridades estão acima das organizações de vocês Luiz aprenda Uma pedra foi cortada e foi dada contra o pé E o pé é de barro O seu governo é de barro, filho O seu governo é de barro Deixa eu governar O que dizer Quando ele vem A coisa pior que tem para um pregador É Deus não ir no culto dele É ou não é? Você tem que ficar inventando coisas Mas quando ele vem Você não sabe o que prega mais Eu estou aqui agora sem saber o que dizer Eu tinha tudo organizado Dentro da minha mente Fabulosa Diga para o irmão que está do seu lado Beba com moderação Diga beba com moderação Você está atrapalhando a pregação Aleluia Agora como que nós identificamos o movimento que é de Deus Porque pode ter nuvem também E não for de Deus E aí? O movimento de Deus não está restrito só aos profetas Porque todos podem profetizar Não significa que todos são profetas Até porque que Deus Ele não deu a igreja para os ministérios Ele deu ministérios para a igreja Todos nós trabalhamos e servimos a igreja É para nos movimentar para a igreja Então não adianta eu vir aqui pregar um sermão E eu não sermão para você O meu trabalho é sermão E o meu sermão vem depois Uma pessoa definida Irmãos Uma pessoa que é definida Ela não procura mais um lugar na igreja A Bíblia diz em João 13 Que Jesus Sabendo que veio do Pai E que voltaria para o Pai Jesus sabendo que o Pai entregou na mão dele Todas as coisas João 13 diz isso E sabendo que ele veio de Deus E voltaria para Deus Sabe o que Jesus fez? Tirou a capa Pegou uma bacia E uma toalha E foi lavar o pé dos seus discípulos Sabe o que eu aprendo aqui? Que uma pessoa resolvida Ela não tem problema de servir os outros Porque ela não está presa na meritocracia Ou seja, ela não faz Para ter méritos Ela faz porque ela está resolvida no corpo de Cristo Ela sabe quem ela é no corpo O problema de muitas coisas não funcionar no corpo É porque as pessoas não sabem quem elas são Estão procurando um lugar ainda E aí as coisas não funcionam no corpo E sabe quando uma coisa não funciona no corpo Sabe o que a gente faz? A gente tira aquele E bota outra coisa Esses dias Deus nos deu uma palavra sobre a prótese A prótese A palavra prótese Ela vem da palavra propósito Quando se perde o propósito Se coloca uma prótese Quando se perde um membro Aquele propósito se perdeu Se coloca uma prótese no lugar Para que continue funcionando E funciona Porque a prótese funciona Mas ela não tem a vida da cabeça O sangue da cabeça não passa por ela Ou seja, a vontade de Deus não passa por ela Então muitas coisas no corpo não podem só funcionar Às vezes elas vão ter que parar de funcionar Para voltar a fluir Por isso a nuvem Eu creio que nós estamos debaixo da nuvem Nesses dias nós temos que só prestar atenção Que ela está se movendo Eu não tenho que procurar uma nuvem Nós já estamos debaixo dela Nós temos que prestar atenção Quando ela se move Nós não movimentamos diferente Nós não movimentamos Sair do Egito não é tudo, querido Entrar na terra que é tudo Nós precisamos entender Que Deus deu autoridade para a igreja Os espíritos que eram adorados no Egito Todos eles viraram praga do Egito Leviatã que era venerado no Mar Vermelho Deus foi lá e abriu o Mar Vermelho Para mostrar que ele governava Quando Jesus andou sobre as águas Ele não estava bancando de surfista Não estava pagando de surfista Ele estava mostrando Quem governa sobre a criação Quando ele tirou a moeda da boca do peixe Ele estava mostrando quem governa Financeiramente o mundo Você dizia, mas o Evangelho Sabe qual é o nosso problema? Quando acontece alguma coisa A gente quer que Deus se explique A gente tem dificuldade de acreditar A gente está esperando uma promessa Todo mundo espera uma promessa E às vezes já é realidade E nós não damos conta que é realidade Já está acontecendo aqui Nós estamos... Não, mas Deus me deu uma palavra E a palavra já está acontecendo E você não prestou atenção nela Jesus chega em Betânia Fazia quatro dias que Lázaro tinha morrido Marta se joga no chão e diz Senhor, se tu estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Ela joga Jesus no passado Estava dizendo Jesus, você chegou tarde Jesus disse Marta, teu irmão vai ressuscitar Daí ela joga Jesus no futuro Ela diz Eu sei, lá no último dia Ele diz Cabeçona, você não está entendendo Eu sou a ressurreição da vida Eu estou aqui agora O problema é que nós usamos a Bíblia Como um livro de história Ou um livro de promessas Não como um livro de realidades Cada vez que você abre a Bíblia É uma realidade de Deus acontecendo ao seu redor Ele já está aqui Emmanuel A revelação para os nossos dias é Emmanuel É Deus conosco É Deus agora É Jesus já Ele está aqui agora Aleluia Pastor, mas é O problema é que a nossa mente não alcança Nós queremos que Deus se explique Acontece o milagre A gente diz Estou vendo um anjo Anjo A gente não acredita mais Evangelho é loucura, amigo Sabe por que o Evangelho é loucura? Porque o Criador Vem morar dentro da criatura Isso é uma doideira Explica isso para mim Hein? A mulher que comeu do fruto E deu ao seu marido E os dois pecaram Agora o Deus Criador de todas as coisas Vem habitar dentro dessa mulher E nasce como homem Para através dessa mulher Nascer como homem Trazer salvação para o homem Que criou e pecou Isso é uma doideira Tente explicar isso Como é que você consegue explicar isso? Pessoas querem abrir Deus no meio Eles colocam Deus numa maca Abrem Deus no meio E querem fazer anatomia de Deus Querem explicar Deus Querido, com Deus Você não pode estudar Deus sem conhecê-lo Provai E vede Você tem que degustar dele Você tem que se alimentar dele Para entender o que ele está dizendo Nós vimos aqui O teatro do vaso Tremendo Não veio? Não é assim? Quando ele virou o óleo O vinho Tudo na cabeça da moça O que é que você fez? Por quê? Porque Deus faz a mesma coisa Deus usa coisas naturais Para explicar coisas sobrenaturais E as coisas estão acontecendo E você não percebe Os sinais estão ao seu redor Todo dia Numa placa de carro Num passarinho Que pousa na sua janela Mas nós não prestamos atenção Porque eu estou esperando Eu estou esperando É o culto Você é um altar de culto Quando você vinha na igreja Era para nós estar pendurados Nessas colunas Verdade A gente tem tudo organizado A gente não faz o que sente A gente está alegre Mas não canta Está feliz Mas não dança Está triste Mas não chora A gente tem tudo organizado Num ambiente chamado hipocrisia E aí quando Deus vem A gente quer manter ele em ordem Deus senta aí Que eu estou pregando Ei Se o culto é dele Se a igreja é dele Se você é dele Ah, deixa ele ser ele Deixa ele ser ele Na sua vida Deixa ele ser ele Deixa ele ser ele Deixa ele ser ele Na sua vida Evangelho é loucura Amigo É uma doideira Não tente estudar sobre ele Você tem que seguir Eu não estou dizendo Eu não estou dizendo que você Não tem que estudar Eu estou dizendo que você Tem que conhecê-lo Para poder entender O que ele está dizendo Você viu Você viu O teatro aqui Você viu Não foi lindo O que ele diz Em Jeremias 18 Ele diz Desce Jeremias Levanta-te E desce A casa do oleiro Porque eu Falarei contigo Só que Deus não falou Deus mostrou Quando Jeremias Quando Jeremias desce Ele diz Eis que eu vejo Que o vaso Quebrava na mão do oleiro E daquele mesmo vaso O oleiro fazia outro barro Fazia outro vaso Agora pasmem A palavra oleiro Significa aquele que dá forma Sabe o que eu aprendo aqui Que Deus vai fazer de novo Mas vai fazer daquilo que quebrou Ele não vai pegar o que quebrou E jogar fora E começar de outro jeito Não Ele sempre parte Da onde partiu Deus sempre parte Da onde partiu Recomeça Da onde quebrou Aleluia E depois você pode procurar Rachadura Você não acha mais Se foi ele que renovou Se foi ele que tocou A sua vida Aleluia Irmão Entra nesse lugar Que Deus te colocou Eu não sou gafanhoto Eu não vou voltar pra trás não Eu não vou voltar pra trás Eu quero Eu quero a terra que é minha O lugar que é meu Deus me chamou Irmão Quando Caleb tinha 85 anos Ele disse Dá o que é meu Sabe onde Caleb quis começar? Em Hebron Por que Caleb quis começar em Hebron? Porque foi em Hebron Que os espias recuaram Caleb disse assim Eu vou partir Da onde eles recuaram Porque é onde outros recuaram Eu vou continuar Davi começou a governar em Hebron Ou seja Onde outros recuaram Eu vou governar Hoje o pessoal do Nordeste Mandou pra mim Os pastores nossos lá Mandou Pastor A nossa cidade Agora você sabia Que a nossa cidade É a mais violenta do Brasil Hoje Eu digo Uau Que benção Eu disse Agora vocês tem matéria-prima Pra trabalhar Eu não estou entendendo Pastor Eu digo Querida Como não? Se é do caos Que nasce a luz É da trevas Que nasce a luz Nós estamos atrás de luz Quando nós deveríamos Estar atrás de trevas E transformá-las em luz Aleluia É do caos Irmãos É a matéria-prima Tudo isso vai virar Despojo de guerra Agora vamos atrás da nuvem Contigo com alguém Que está do celular Diga Não fique preso Na celebração do Egito Não fique preso Nos benefícios do deserto Diga Não fique preso Avance Pense nas coisas Que são do alto Sabe qual é o nosso problema? Nós pensamos nas coisas Que estão no alto Não nas que são Nas que estão A gente pensa na rua de ouro No mar de cristal A gente pensa nas coisas Que estão no alto Não nas que são do alto Quando o Senhor diz Pense nas coisas Que são do alto Ele está dizendo Baixe os desenhos Do céu para a terra Baixe o favor Dos céus Para a terra Eu quero orar com você A minha oração É que a gente volte Para as medidas de Deus E você que está aqui Nessa noite Que diz Pastor Eu não sei o que aconteceu Mas em algum lugar Em algum lugar Parece que eu perdi A medida Hoje é a sua noite Porque ele sempre Recomeça Da onde quebrou Ele sempre parte Da onde partiu Hoje Deus Quer trazer você De volta Para as medidas Dele Aleluia Esse ministério Está fazendo Quinze anos Quinze anos Me diga Quantas vezes O vaso Já quebrou Aqui dentro E Deus Já refez Quantas vezes Quantas vezes Quantas vezes Eu já fui dormir E disse para minha esposa Amanhã Eu não aguento mais Chega para mim Chega Eu vou Eu vou mudar Vamos mudar de cidade Vamos sair do ministério Vamos fazer outras coisas Aí de manhã Você acorda Aí você dobra o joelho E diz Perdão Senhor Perdoa Eu não é Aleluia Você acha que Esse entusiasmo Vem de você Irmão Hein Você acha que Essa voz Que grita aí dentro Eu sou só a voz Do que clama Eu sou só a voz Quem clama Não sou eu Eu sou a voz Do que clama Tem alguém Clamando aqui E não sou eu Que estou clamando Eu estou clamando Agora por uma janta Mas tem alguém Aqui dentro Clamando dentro De mim Ele disse Impressa a sua voz Para que eu clame Eu sou a voz Do que clama Quem está clamando Dentro de você Sua alma Ou ele Eu não quero frustrar Você Mas nessa noite Eu não queria te abençoar Eu queria que você Se reposicionasse Como alguém Que foi abençoado Sim Deus precisa matar A gente Sim As vezes na nossa teologia Tem mais de Platão Do que de Abraão Tem mais autoajuda Do que ajuda do alto Tem mais frases De efeito Do que profecias Nós precisamos voltar A profecia Da palavra Assim diz o Senhor Eu não estou anulando As frases Porque eu amo elas Eu não estou anulando A autoajuda Porque as vezes Tem pessoas Que você tem que empurrar elas Para que elas Peguem É que nem carro velho Eu estou dizendo Que nós temos que voltar Para as medidas De Deus E as medidas De Deus Deus tem que matar A gente Em algumas coisas Irmãos Eu vou terminar aqui João capítulo 12 Quando os gregos Vieram ver Jesus João 12 e 20 A Bíblia diz Que Felipe Chamou a André E André Chamou Jesus E disse Tem uns gregos Querendo te ver Por que os gregos Foram lá? Os gregos Eram o berço Da sabedoria Da época Inclusive Roma Era influenciado Diretamente pela Grécia Seus deuses Seu exército Sua forma de vida Sua sociedade Quando disseram Para Jesus Olha os gregos Querem te ver Sabe o que Jesus disse? Chegou a hora Do filho do homem Ser glorificado E Jesus começa A dizer assim Se o grão de trigo Cair na terra E não morrer Ele fica só Mas se ele morrer Ele dá muito fruto Sabe o que Jesus Estava dizendo? Jesus estava dizendo O seguinte Vai lá e diga Para os gregos Para que eles entendam O que eu estou dizendo Eles precisam morrer Para entender O que eu estou vivendo E dizendo Tem coisas Que se você não tiver morto Para algumas coisas Para algumas movimentações Suas Você não vai entender A movimentação Desses dias Jesus chega em Betânia João capítulo 11 Lázaro havia morto Há quatro dias Os discípulos Vieram murmurando Atrás Dizendo Senhor Por acaso Nós vamos morrer também Marta se joga no chão E diz Senhor Se tu estivesse aqui Meu irmão Não teria morrido Maria faz a mesma coisa Que Marta Se lança E diz Senhor Se tu estivesse aqui Meu irmão Não teria morrido Os fariseus Que estão ao redor Do túmulo Dizem Se ele amasse O seu amigo Ele estava aqui Quer saber? Ninguém entendeu Nada que Jesus Vai fazer em Betânia Aí Jesus diz Tire a pedra Lázaro Você é o único morto aqui Cara Quem sabe você entende O que eu vim fazer aqui Foi o único que entendeu O que Jesus estava tentando dizer Porque João 5 25 Diz Que os mortos Ouvirão A voz do Filho de Deus E Ouvirão Dizem Dizem Que haverão dias Em que os mortos Ouvirão a voz Do Filho de Deus E entenderão Por isso Deus não quer te abençoar Nessa noite Ele não quer matar você Só quem quer morrer Fica de pé comigo Dizem A tua glória Mais que a própria vida Nos deixa ser A geração que busca A tua glória Mais que a própria vida Nessa noite Você sabe que algum Mexeu aí dentro Avivamento Não é o teto voando É o fundo caindo Avivamento Não é quando você sai alegre Com o pregador É quando você sai triste Com você mesmo Avivamento É quando a palavra Ajeita uma medida De graça E sincroniza Minha mente Com o meu espírito E eu começo a entender O que Deus está fazendo Comigo Eu quero orar Por você nessa noite Você que disse assim Cara Em algum lugar A lâmpada apagou E você está tentando Trocar a lâmpada Toda semana E Deus está dizendo Para você hoje Troque o disjuntor Há uma sobrecarga Sobre você Que você precisa tirar Ela de você E você precisa Deixar Quando você ligar O disjuntor Toda a casa Vai iluminar Sua vida financeira Sua vida espiritual Sua vida sentimental Seus filhos Seus amigos Seu ministério Você vai fluir Você está aqui Nessa noite Se Deus falou com você Sai do seu lugar E vem aqui Me deixa orar com você Amém. Deixa ser a geração que busca a tua glória, por mais que a própria vida, sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Eu quero orar com você. O fogo nunca apaga, viu irmão? O que apaga é a nossa esperança. O fogo nunca apaga. Todas as vezes que você levantar as mãos, ele vai estar lá. Todas as vezes que você dobrar o joelho, ele vai estar lá. Ele falou que estaria com você todos os dias. Eu nunca subi num altar que eles não estivessem. Eu nunca fui numa cidade que ele não estivesse. Eu nunca fui numa nação que ele não estivesse lá. As pessoas aplaudindo ou não, as pessoas estando lá ou não. As pessoas reconhecendo ou não, ele sempre está lá. Muitas vezes não porque eu estou sentindo. Porque a presença de Deus muitas vezes você não sente, mas você sabe que ele está ali. A presença de Deus você não sente, você conhece. O que você sente é o poder de Deus. Porque tem dias que você está um caco, um chapéu velho. Você não serve para nada. Mas ele está lá. Porque ele falou que estaria. Fé. A fé não sente, a fé sabe. Eu sei que o meu Redentor vive. E não importa que ir. A única coisa que sobrou foi um caco de telha. Eu vou me coçar com esse caco de telha. Um caco coçando outro caco. Não importa. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará. Sim, sim. Em 2006, eu estava doente. Eu estava pregando em grandes conferências. Com os meus amigos conhecidos no Brasil inteiro. Em 2006. Eu fiquei doente. Me deu uma diverticulite. Aquilo que matou Tancredo Neves. Aquilo que matou Fidel Castro. É doença de presidente. Eu fiquei doente em 2006. Com a diverticulite. Fiquei seis meses de cama. Carreguei uma bolsa de colostomia por seis meses. E eu disse, Deus o que é isso? Ele disse, eu estou parando você. Porque se eu não te parar agora. Você vai se matar lá na frente. Sabe qual é o seu problema Luiz? Você abriu muitas janelas. E quando você abre muitas janelas. Entra muito vento. E desarruma a casa. Você quer fazer muitas coisas. Mas uma coisa é necessária. E a Maria escolheu a melhor parte. Você quer fazer muitas coisas. Mas uma coisa só é necessária. Uma coisa eu pedi ao Senhor. E a buscarei. Que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias. Para contemplar a sua formosura. E aprender no teu templo. Não queira aprender no seu templo. Sem primeiro contemplar a sua formosura. Não queira aprender sobre um Deus. Que você não desfruta dele. Que você não contempla ele. Que você não aprecia quem ele é. Seis meses ali eu fiquei de cama. E o Senhor falava comigo. Eu escrevi tantas coisas naqueles seis meses. Que hoje eu estou escrevendo livros. Doze anos depois. Eu estou viajando o mundo pregando o Evangelho. Eu achei que eu ia morrer. Há doze anos atrás. Com trinta e oito anos. Para trinta e nove. Eu achei que eu ia morrer ali. O Senhor disse. Não. Eu estou guardando você para um tempo. Então às vezes. O parar de Deus. É promissor para a gente. Ele está guardando a gente para um tempo determinado. Hoje eu sei. Que eu posso pregar aonde eu fui pregado. Eu só posso curar aonde eu fui curado. Deus só vai fazer através de mim. O que fez em mim. Sim. Só pregue aonde você foi pregado. Por isso alguns de nós. Deus teve que parar por um tempo. Alguns de nós. E Deus não para para te condenar. Deus não para para te ferir. Ele para. Para te reposicionar. Alguns de vocês. Ministros do Senhor. Mulheres de Deus. Homens de Deus. Estão sendo reposicionados por Deus. Nesses dias. Algumas coisas vão correr com mais velocidade. Na sua vida. E sabe de uma coisa. Quando você chega no tempo de Deus. Você não pesca. É o peixe que pula dentro da rede. Você vai viver o tempo. Que o peixe vai pular dentro da rede. E você vai assustar. Com tanta abundância de Deus. Eu declaro isso sobre a sua vida. Sobre o seu ministério. Sobre a sua casa. Sim pai. Nós declaramos isso. Nós declaramos isso Senhor. Nós declaramos isso Senhor. Sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro isso Senhor Deus. Que o que tirou ele do jardim. Vai reposicioná-lo agora. Em nome de Jesus. Sim pai. Que venha a tua glória. Que venha o teu poder. Que venha a tua unção. Que venha as tuas virtudes. Sim. Receba isso no seu espírito. Receba. Receba. Receba agora nos próximos segundos. Deus vai invadir a sua vida de glória. 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 Ó. Quero te dar esse lenço. Amém? Para você chorar. Chore mesmo. Porque Deus só usa homem chorão. Sim. Sim. Põe adentro da sua Bíblia. Para você orar pelo Brasil todos os dias. Levante a sua mão e adore. Aquele que vive. Aquele que está vivo. milhares e milhares meu amado é milhares e milhares mas o o a 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